Música 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 Quando eu te dali pela primeira vez Você me pareceu ser o cara legal E me namorar mais, sem nada você me tocava A vida é um pouco de interrogações E onde apareceu essa louca paixão Que fez eu me ligar, eu sei que eu não vou Agora não vou sair E eu chamo por você Amor de novo E eu chamo por você E onde apareceu essa louca paixão Que eu chamo por você Perfeita E me perdi Caralho E eu chamo por você A noite não dá pra dormir E eu chamo por você Porque me sobra de E eu chamo por você Amor da minha vida Vem 45 anos Defesa, caralho Não!